e também fechar o final 1 agora vamos para o final 2 vai configurações e descer até aqui embaixo em dados salvos dados do playstation 5 baixar o excluir opa vamos descer aqui baixar no armazenamento elder ring e baixar beleza, agora a gente vai voltar para o jogo e vamos refazer o segundo final vamos ver se deu certo beleza vamos ver, vamos ver, vamos ver e beleza, deu certo então é isso, um monte de gente enrola para fazer os vídeos sendo que é um vídeo bem simples, é só fazer isso faz o primeiro final depois faz isso que eu acabei de te mostrar no vídeo e pronto fechou? valeu